E aí, Fernaldas, o vídeo nada mais é que um vídeo de um youtuber que se considera um comediante, humorista, faz-se andar com algumas apresentações. E o nome dele é Diogo Defante. Sou suspeito pra falar porque eu já peguei nojo, já peguei ranço desse cara e seguinte, se tu tiver vendo esse vídeo, que eu sei que tu vai ver esse vídeo. Se eu te achar, eu vou te dar uma pauleira. Vamos começar por aí. Ah, me processar, me processar. O vídeo é pesado, o vídeo é pesado, o vídeo é pesado, o vídeo é pesado. Eu quero só te ver. Mas é um gaúcho falando, tá ligado? O que for, não importa, eu já vou te dizer, se tu tiver aqui no Rio Grande do Sul, onde tu tiver, se apresentando, se eu souber que tu tá aqui, eu vou ir te ver. O que eu tô querendo dizer é que, tipo, não parece que quando o cara é gaúcho, a ofensa dele nem vale, tá ligado? A ameaça dele. Pessoalmente. Já vi que tu é machinho, né? Tu é macho. Tu é machãozinho, né? Na faixa de gás, é só nem bomba. Na guerra, tudo bom. Tá até ofegante. Valeu, Aiko Kaminice. Tamo junto. Ó, ele já fala, do lado do seu paizinho que tá andando. Isso aqui é uma forma de ameaça pra pai de alguém? Atrás da câmera, atrás do computador. Vem aqui pra tu ver, vem. Vem, família. Quando você fala pra alguém, ah, você é machinho aí do lado do seu papai, nanando, você tá ameaçando o pai do cara? Ou só tá querendo dizer que você curte o pai dele? Os guris vão te cagar, vou te dar uma pauleira de ladrão, uma pauleira original de malandro, e ainda vão te comer. Vão te largar lá em sarqueadas. Os guris vão te botar peruca. Vão até te maquiar, os guris vão fazer um bolo contigo. Tu vai namorar. Os guris vão te namorar. E vão cuspir pro teu brioco. Vai embora ou vai? Porque, mano, quando eu vi isso aqui a primeira vez, eu dei risada, tá ligado? Eu dei risada pra caralho desse cara falando essas coisas. Porque é muito engraçado isso aqui. Mas foi falha minha, tá ligado? Eu não consigo ver uma pessoa falando em gaúcho e levar a sério a ameaça, tá ligado? Mas eu acho que é uma ameaça isso aqui. Os guris vão cuspir, eu estou com o Zinho Rosa, eu estou com o Rosa. Vão depilar bem ele. Vão pedir até pra tu ajudar, pra abrir ele com as mãos, assim, a bunda. Os guris vão depilar e cuspir nele. Não é pra rir? Acho que não. Acho que isso aqui é uma ameaça. Dois negrãos em cima de ti, namorando. Um montando e te cavogando, gemendo sem expressão no rosto. Que nem novela de época, assim. Ah, isso aqui que eu dei risada. Gemendo sem expressão no rosto. E o outro só cuspindo na manga, espunhecando, esperando a verdade. Mas é esse aí. Esse é o grande Nego Di, participante do BBB. Essa treta do Defante é sem sentido, cara. O Defante, ele basicamente falou que o certo é linguiça e não salsichão. Pra um vídeo de um velho churrasqueiro que tinha no Rio Grande do Sul. E os caras levando a sério. Isso aqui o próprio Defante postou. Então você imagina o quê? Tipo assim, os seguidores do Diogo Defante vão estar aqui nos comentários. Mas tem os caras aqui, ó. Conta também, Diogo, que você foi muito preconceituoso e ofendeu toda a cultura linda e as pessoas de um estado maravilhoso. Defante. Conta a parte que você ofendeu toda a cultura do Rio Grande do Sul. Toda a cultura. Por que você falou que o certo é linguiça? O que ele falou? Pediu para que seus inscritos fossem até as redes sociais desse senhor comentar coisa como Você é uma vergonha. Você não sabe nada de churrasco. Isso no início do ano passado. Os vídeos dos dois foram apagados. Ah, ele está dizendo que o vídeo do Nego Di tem mais de 40 minutos e foi um vídeo necessário. Porque se o Diogo Defante falou para o véio que o véio não sabe o que é churrasco, a resposta equivalente com certeza tem que ser essa aqui. Vou cuspir no teu cozinho rosa e tu vai namorar comigo. E eu vou meter ele te a pica sem fazer expressão no rosto. E desde quando o gaúcho sabe fazer churrasco? Faz costela no fogo e chama de churrasco. É, rapaziada. Vou ter que confessar aqui que eu fui hypado para o Rio Grande do Sul para comer churrasco. E não achei lá essas coisas não, hein. Pode ter sido hype, tá ligado? Pode ter sido a mesma coisa do cyberpunk que tipo, hypei, hypei, hypei e meu PC não rodou. Mas tipo, eu hypei o churrascão do Rio Grande do Sul e cheguei lá e não era essas coisas, mano. Um bagulho que é muito bom é o coraçãozinho de frango, mano. O coraçãozinho de frango é diferenciado. Eu não sei o que os caras fazem de diferente, mas o coraçãozinho de frango é diferenciado, velho. Agora o resto dos bagulhos era normal. Olha lá, mais um aqui, ó. E nem precisa procurar, tá ligado? São os primeiros comentários. Ó a briga aqui. Gaúcho, tudo pau no cu. Vem pro RJ, sai pelado. Menosada, passa a mão. Brota no sul, piada de merda. Olha lá, eu falei de cyberpunk. Tá o que no Rives, gremista? Ameaçando o carioca aqui. A pia do cara de boa e cê xinga ele. Ah, lá, ó. Os caras zoando a gauchada toda. Aí o cara vai lá e desrespeita o povo gaúcho e depois quer sair de vítima. Vocês ficam ofendidos se falarem que não existe salsichão e não entendem de churrasco? Ao ponto de querer estuprar e espancar alguém? Olha, eu sabia que o ego de vocês era frágil, mas não que era pra tanto. Não foi só isso. O Diogo Defante pediu pros seus seguidores atacarem o cara. Mano, isso realmente é paia, tá ligado? O Diogo Defante pediu pros caras ir lá comentar no vídeo do cara. Sabe por que isso é paia? Não simplesmente pelo fato dele falar, tipo, ah, vai lá e comenta que o certo é linguiça. Porque isso aí não tem nada de mais. Só que o foda é que ele falando pros caras ir lá, ele meio que fica responsável por tudo que os caras falam. Não que ele é realmente responsável, mas é essa a impressão que passa, tá ligado? Se você é um dos caras que segue o Defante e vai lá na página do cara e, tipo, manda o cara morrer, tá ligado? Porque ele tá falando que linguiça é salsichão. Meio que vai ficar na conta do Defante isso aí, tá ligado? Então esse bagulho de você pedir pros caras ir comentar num bagulho é sempre uma merda, tá ligado? Você pode ver que ninguém faz isso, mano. Tipo, ninguém do YouTube fala, tipo, pra galera ir comentar num lugar. O Defante só fez isso porque era um bagulho de bait, tá ligado? Ele queria baitar, rapaziada. Aí quando você quer fazer um bait, você precisa de uma ajuda da galera, tá ligado? Tipo, você precisa que os seus inscritos te ajudem e vão comentar o bagulho. Aí você precisa pedir. Mas o foda é que acontece isso, tá ligado? Chega o nego D e fala que vai comer teu cozinho. Aí fica foda. Você vai fazer uma gracinha e, no fim das contas, ser ameaçado. Mas eu não entendi ainda se a ameaça do cara foi true ou se foi zoeiro, porque... Igual eu falei anteriormente, eu não consigo saber se um cara gaúcho tá falando sério. É a mesma coisa dos caras do Laranchinha. Aqueles caras que falam do Laranchinha lá te ameaçar, tá ligado? O cara vai falar, vou comer teu cozinho aí, vou comer teu cozinho. Vou raspar o pelinho do cozinho, meter ele a picona no cozinho. Você fica com medo ou você dá risada de um bagulho desse? Falou sulista? Eu não sou sulista. Eu tô com o pezinho ali. Eu tô com o meu pezinho ali, mas não entrei nessa vida, não. Nessa vida de sulista eu não entrei, não. Eu tô só com o pezinho ali. Eu só botei a ponta do dedão na água só pra ver como é que é. Zoeira com estupro? Não, então. Tipo assim, por mais que você ache que fazer a zoeira com estupro é zoado, mesmo sendo zoado, já é diferente de uma ameaça, tá ligado? Igual se eu falar pra um amigo meu, ó, vou te matar, irmão. Vou te matar e se for lá tua pele viva te pregar numa cruz, zoando e dar risada depois, pode ser zoado falar isso, mas é bem diferente de eu realmente querer matar o cara, tá ligado? Tá ligado? Tipo, pode ser errado, mas não é tão errado quanto tá falando sério. Tá ligado? Ou não? Paraná não é do sul? É do sul, mas é só a pontinha. É pseudo sulista. Joãozinho. É, quando eu falo pro Joãozinho, Joãozinho, para de me encher, senão eu vou te pregar numa cruz de ponta cabeça. Eu não quero dizer que eu vou pregar ele na cruz de verdade. Não estou ligado. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. O arrombado faz apologia a estupro e tem, defendo ele. KKKKK, por isso que eu gosto da mãe natureza quando nasce um feto. Ô, esse comentário, esse comentário eu já li tantas vezes. Para com essa porra. Para de comentar essa porra. Obrigado. Valeu, Lapidem, pelo cincão. Não, não me pressa o seguinte. LESÇÕES! 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 E aí